Música Sabe onde fica a igreja do desterro? A igreja do desterro fica lá no desterro. Acho que eu vi uma ficadaria, deve ser a igreja. Pois é, não dá pra ficar perdido por aí. Foi por isso que o governo federal criou o PAC do Turismo. Um programa que vai investir 19 milhões de reais na sinalização turística em cidades históricas de 17 estados. 34 destinos históricos vão receber sinalização de acordo com os padrões internacionais. Com isso, o turista ganha segurança, mobilidade e conforto. Pois é seguindo a indicação dessas placas que a gente vai chegar ao principal polo de produção de artesanato do Maranhão. As medidas de recuperação do patrimônio histórico na cidade beneficiam também os mais de 400 artesãos daqui. Elas vão gerar mais empregos, vão gerar mais estabilidade dentro do nosso setor de artesanato, vai gerar renda, o número de visitantes consideravelmente vai aumentar. Ó, esse aqui eu vou levar pra mim. Antes de ir embora de São Luís, eu quero conhecer mais um prédio histórico aqui que também recebeu recursos pra recuperação. Rapidinho, a gente chega na Universidade Federal do Maranhão, onde vai ser criada a Escola Superior de Turismo e Hotelaria. A faculdade vai funcionar numa antiga fábrica de tecidos, que hoje passa por um processo de restauração. E o curioso é que os produtos usados aqui vêm de tudo que é canto. Quer ver só? O azulejo é português, a telha é francesa, a estrutura metálica é inglesa. E até a escada veio de bem longe, veio lá da Escócia. O investimento na reforma é de 11 milhões de reais. O Ministério do Turismo tem sido um grande parceiro para a recuperação desse grande patrimônio histórico, que é um conjunto de sete prédios com mais de 8.200 metros quadrados. Desde 2003, o Ministério do Turismo investiu 900 milhões de reais nas cidades históricas. E ainda vai investir muito mais. Afinal de contas, quem tem uma cultura rica como a nossa tem mais é que trabalhar para valorizar isso tudo. Não é mesmo? Agora tem que pagar.